Vamos começar nosso quadro Evolução das Coisas? Vamos ver o que vai evoluir no nosso programa de hoje. Ah, que vinheta bonita, né? A gente já mostrou várias coisas aqui, a gente já mostrou a cédula de dinheiro, a gente já mostrou videogame, o quanto que as coisas evoluem. Mas o de hoje é pra lado especial, sabe por quê? A gente vai falar do ferro de passar roupa. Pois é, você gosta de passar roupa? O que você passa roupa aí na sua casa? O que você não passa? Você passa toalha de banho? O que mais você passa e o que você não passa? Quero saber. Passa aqui no nosso WhatsApp, passa a sua informação aqui no nosso WhatsApp. Porque é o seguinte, o ferro de passar, desde o século IV, ele já existia, né? Mas não era o ferro, eram outras formas de alisar as roupas. Os chineses foram os primeiros a utilizar, era tipo de uma panelona de latão com brasa dentro e eles alisavam as roupas ali por cima, né? No entanto, o ferro de passar mesmo, propriamente dito, tem as suas primeiras referências a partir do século XVII com o ferro à brasa, que eu vou conhecer agora junto com a minha convidada, Thaís de Freitas, que é arte educadora. Tudo bom, Thaís? Tudo bom. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Você gosta de passar roupa? Eu não passo roupa. Você não passa roupa? Eu não passo roupa. Eu acho que tem que ser assim. Vamos parar de passar roupa, vamos combinar esse negócio, porque daí ninguém repara em ninguém. Ninguém vai passar, não é verdade? É todo objeto museológico. Muito bem, adorei você, Thaís, adorei. Agora, gente, o ferro à brasa que a gente estava falando, são esses dois aqui, certo? São esses dois. Me mostra. Esse aqui, olha, é um ferro, ele é lindo, né? Lindo. Como um objeto, ele é maravilhoso. Então, aqui é o recipiente para conter a brasa. Esse ainda tem uma grade, né, para não sujar a roupa. Você pode abrir de novo, segurar, só para ele mostrar ali, ó. É um ferro. Sobe um pouquinho. Esse ferro é muito grande, muito pesado. Ele tinha um uso profissional. Você está pegando de luva porque eles são peças de museu, certo? São peças do Museu Histórico e Pedagógico Dom João VI, daqui de Rio Preto. É o nosso museu histórico. Você tem noção de quanto pesa isso aqui? Ergue ele assim, você acha que... Olha, gente, como? Ele pesa, eu acho que ele pesa uns dois quilos e meio ou três. Tem uma luva aí para mim? Pesta uma luva aqui, eu quero pegar esse negócio, porque eu não estou acreditando. Como é que ele vai passar uma cueca? Uma cueca. Uma cueca. Não passa. No tempo desse ferro, com certeza, todas as roupas eram passadas. Todas? Era. Todas. Mas demorava o quê? Uns dois meses para passar uma calça jeans, né? Não tinha calça jeans. Eu acho que não. As pessoas tinham prática. Posso pegar? Pode, pode pegar, pode manusear. Gente! Não dá com uma mão só. Ele é muito pesado. É sério. Olha aqui, eu tremendo. Preciso fazer musculação urgente, o negócio está feio. Preciso. Ó, é, dá para fazer um bíceps. Dá para... Meu Deus! Para associar, né? Passar a roupa com ferro à brasa e a musculação. Por isso que a mulherada de antigamente era tudo fortinho, que ó, malhava no pé. Posso pegar esse também? Está fechado ali? Esse aqui já é um ferro doméstico. Então ele é mais leve, está vendo? Ele é mais simplesinho. O espaço para colocar a brasa não tem a grade. E ele tem esses orifícios aqui, que é para ventilar, para a brasa se manter acesa. Porque na época era fogão, porno a lenha. Era fogão a lenha. A brasa era uma coisa comum de você ter dentro da sua casa. Então, as pessoas colocavam a brasa e elas balançavam o ferro assim... Defumava a casa toda. Para a brasa acender e para depois poder... Deixa eu ver se esse é mais leve. Ah, esse aqui dá. Esse aqui eu encaro. Esse eu acho que eu encaro. Não, esse dá. Agora imagina a cheia de brasa, pelando, soltando fumaça, ardendo o olho e deixando a roupa fedida. Porque devia fazer isso. Eu acho que não. Eu acho que não. A roupa era cheirosa. É? Imagina aqueles tecidos de linho. Era um passado com isso, antigamente. Era tudo lindo, perfeito. E não dá para acreditar, porque parece que suja. Dá a impressão que dá e que vai sujar a roupa. A pessoa tem que saber usar. Eu, se for usar um treco desse, imagina. Eu me mato. Eu que nem faço. Eu me mato. Você pode ter certeza que eu me mato se eu usar um negócio desse aqui. Ou pelo menos... Só roupa de malha. O braço. Não é? Não esquece. Mas, gente, a evolução do produto aconteceu em 1882 com a patente de ferro de passar elétrico para facilitar as nossas vidas. Feita por esse cara aí, ó. O Henry Silly. Acho que eu não gosto muito dele. Bom, apesar de que ajudou, né? Ele facilitou. Facilitou. Mas ele podia não inventar mais nada, né? Daí parava aqui. Mas tudo bem. Ele patenteou o ferro já elétrico, né? Que é esse aí, mais ou menos, ó. Mais ou menos, né? Então, a gente vai ver depois... É parecido com aquele esse aqui, né? É, esse é parecido. Só que aquele ali, ele abre ainda. É, mas ele tem um outro sistema. Esse aqui, ele tem a... Esqueci o nome. É a resistência por... A resistência. Aquele é a resistência por dentro dele. É. Esse é aqui. Esse não, lá dentro. Ah, é lá dentro. Aqui é a tomadinha. É a tomada. Ah, melhorou bem também, hein? De novo. Isso aqui parece aqueles de viagem antigos. Não parece? Não, eu tinha um ferro desse aí. Pequenininho. Pequenininho. Verdade. Mas é de brincar de casinha, né? Verdade. Depois a gente vê que brincar de casinha não é tão legal. Olha aqui a resistência, ó. É esse aqui que coloca um... Aqui coloca a tomada, né? Põe na tomada. A resistência tá dentro. Desculpa, gente. Aqui é só o conector pra você pôr na tomada, ó. Pra colocar o cabo. Olha isso, né? Tem um WhatsApp, vamos ver. Telespectador. Lúcia de Catanduva, um beijo, Lúcia. Eu já passei com ferro de brasa. Vira ele. Tem um lugar pra soprar. Aqui, ó. Aqui. Ô, Lúcia. Forte, hein, mulher? Com certeza ela não precisa fazer academia. Aqui é a chaminé. Onde que assopra? Nesse escurinho aqui? Mas, gente, pensa. Hoje em dia a gente dá cuspidinha na mão e encosta, né? Pra ver se tá quente, não é verdade? Na época você dá um assoprão. Pra ver se a brasa ainda tava... Torra o dedinho, né? Pois é. Bom, depois o tempo passou, né, gente? O tempo passou, passou, passou. E a gente já tá nesses daqui que são mais conhecidos, né? De hoje em dia. Esse aqui é um dos ferros aí elétricos mais caros que existem, né? Um dos mais caros aí. Olha a diferença. Meu Deus. Meu Deus. É muita diferença. É muita diferença mesmo. Queria que vocês sentissem aqui. Aí vem com o vaporzinho, não é? Aí vem pra facilitar a vida, vem com esguichinho de água, vem com tudo. Esse aqui também parece aqueles de viagem, ó. Também pequenininho. Vem menor. Muito leve, muito leve. Mas você sabia que a minha avó falava pra mim? Não sei se ela usou esses daqui. Mas minha avó falava que quando ela comprava o ferro assim, ó, ela escolhia pelo peso. Sim. Faz sentido isso? Faz sentido. O ferro mais pesado, ele alisa mais. Ele alisa mais. A gente escolhe mais leve. Eu não sou especialista, mas a minha experiência é das minhas ancestrais, né? Da minha mãe, da minha avó e das pessoas com quem eu convivi. Entendi. É, eu também, eu também, gente. As pessoas passavam roupa na minha casa. Bem, né? É, passavam roupa em casa. Mas eu queria mandar um beijo pra Emília, porque a Emília passa as camisas do meu marido. E a Emília fala pra mim que a maior satisfação da vida dela é passar roupa. Ela é passadeira profissional, ela ama passar roupa, ela passa roupa o dia inteiro e ela é muito feliz, tá vendo? Exatamente. Ela merece. E hoje em dia, graças a Deus, nós temos este daqui, que é o steamer, né? Que só com vaporzinho, ó, você passa tudo de bom. Muito bem. Evolução do ferro. Agora a gente que precisa evoluir pra parar de passar roupa. O ferro já evoluiu, né? Agora precisa passar a roupa pra você evoluir. É, tecidos, tecidos que não amassam. Na hora de comprar, pensa nisso. Pensa nisso, né? Nos tecidos que não amassam. Quero agradecer muito a tua vinda aqui por ter trazido os férios, tirado lá do museu, trazer pra gente aqui, viu? Até a próxima, se Deus quiser. Até. Eu sei que tem bastante coisa interessante lá pra gente mostrar. Obrigada. Obrigada, valeu. Eu quero convidar a todos vocês pra visitarem o museu. Isso mesmo, né? Nosso museu é maravilhoso. Gostei disso, hein? Faz a matéria lá. Vamos lá. Vamos lá. Fechado.